Desculpe o pessoal, Major. Está tudo bem. Eu os encontrei. Quem? Os homens que mataram meu filho. Vou pegar a minha arma. Eles estão num prostíbulo no bairro de Juárez, neste instante. Os quatro que foram à minha casa. E mais uns oito ou dez. Vamos pegá-los. Johnny, vem. Está tudo pronto. Eu e o Major vamos sair para tomar uma cerveja. Daqui a pouco nós voltamos. Mas e o jantar? E por que ele está vestindo seu uniforme? Quando eu peço para ele vestir, ele nunca usa. Até logo, papai. Até logo, filho.